Olá pessoal, tudo bem? Daniela Martins, da Caprichos da Dani. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você essa linda caixinha. Pode ser adaptado pra tema masculino, pode ser usado como uma caixinha, um porta-joia. Mas, antes da gente ir pro passo a passo, se você é nova por aqui, se inscreva aqui no canal. Eu te convido a participar também do meu grupo de alunas no Facebook. É um grupo gratuito, o link tá aqui abaixo na descrição. É só solicitar a entrada, tá bom? Todos os meus vídeos são liberados alguns dias antes lá no grupo. Então, peça pra participar, tá bom? É só solicitar a entrada aqui abaixo na descrição do vídeo. E vamos lá então, pro nosso passo a passo. Pra começar, nós vamos fazer alguns rolinhos desse daqui no EVA. Pra isso, eu peguei um pedaço de EVA de 40 por 5 de altura. E aqui, eu vou tá usando a cola quente, porque eu tava sem a minha cola instantânea no momento. Mas, usem a cola instantânea, tá? Não recomendo a cola quente. Então, eu peguei aqui essa tira, dobrei no meio, vinquei bem aqui a parte do meio. Pra saber onde era a metade. E aí, aqui na pontinha, a gente começa a virar e fazer um rolinho. E aí, você vai enrolar até chegar na metade. Que é naquela marquinha que a gente fez a dobra. Chegou aqui, eu vou fazer uma fileirinha com a cola. Façam com a cola instantânea, tá bom? O acabamento fica melhor. Aí, eu vou virar esse rolinho pra baixo. E vou fazer outro rolinho aqui na outra ponta. Então, começa com uma dobrinha e vai enrolando. Até lá em cima. Chegou aqui em cima, eu vou passar cola. Mais uma fileira de cola. E finalizar. Dessa maneira. Aí, vocês vão fazer vários rolinhos desse. Nós vamos precisar também de dois CDs. E eu vou encapar eles com EVA branco. Então, aqui eu já estava com a minha cola instantânea de novo. Passei cola instantânea em um dos lados do CD. Posicionei aqui no EVA. E com estilete, eu vim cortando todo o excesso. Pode ser com uma tesoura também, tá bom? Prontinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Passo a cola instantânea. E colo. E agora, eu vou tirar todo o excesso. Fiz a mesma coisa com o outro CD. Agora, eu vou pegar os rolinhos. E vou começar a colar aqui em um desses CDs. Então, aqui eu começo passando cola embaixo de um desses rolinhos. Espalho. E vou posicionar bem aqui na borda do CD. Segura um pouquinho pra colar. Aí, eu vou pegar mais um rolinho. E dessa vez, eu vou passar cola embaixo e aqui na lateral do EVA. Embaixo e na lateral. E aí, eu vou colar aqui. E aí, a gente vai fazer isso por toda a volta aqui da nossa base, que é o CD. Prontinho. Chegou aqui no final. Vou colar só mais um. Dessa vez, eu passei cola embaixo e dos dois lados. Nas duas laterais. E encaixei aqui. E aí, deu o tamanho certinho. E olha só, que bonitinho que já ficou. A tampa, eu fiz essa pintura com o estêncil. Eu usei tinta PVA na cor rosa lunar. Eu fiz a pintura com o estêncil e esfumado ao redor. Vou deixar o card aqui em cima do vídeo onde eu ensino como fazer essa pintura. Pra ficar mais bonito, eu vou colocar um acabamento aqui. Com pérolas. Pérola rosa. E vou tampar aqui, ó. A espessura do CD. Então, eu passo cola instantânea mesmo. E vou colando aqui. Por toda a volta. Perceba que já vai tampando ali a parte do CD. Prontinho. Já dá um outro acabamento. A mesma coisa eu vou fazer na parte de baixo. E olha só que lindinho que tá ficando, gente. Agora, pra dar um charme maior ainda. Eu cortei uma tira de EVA branco de 1,2. E vou colar bem aqui no meio. Então, passei um pouquinho de cola aqui na ponta. Colei aqui. Centralizei. E aí, eu fui passando cola no EVA. Por toda a tira. E fui colando aqui no meio. Por toda a volta. Chegou aqui no fim, eu precisei fazer uma emenda. E aqui, eu fiz um lacinho também. Pra deixar mais bonitinho. Esse lacinho, gente. Tem um molde parecido num passo a passo. Que eu vou deixar o card aqui em cima. E aí, fiz o lacinho. E vou colar aqui na frente. E olha só que lindo. E agora, aqui na tampinha. É uma sugestão de decoração. Esses sapatinhos aqui. Que também tem o P.A.P. Aqui no canal. Passei cola embaixo de um dos sapatinhos. E colei aqui na tampa. E aí, é só segurar um pouquinho. Pra cola fixar bem. Essa cola aqui, ela é meio gel. Então, ela demora um pouquinho. E aqui nesse outro sapatinho. Eu pus cola somente nas partes que encostar no sapatinho. E na pontinha onde encostar embaixo. E prontinho. Tampa pronta. E olha como ficou fofa. Aqui em cima. Da nossa caixinha. E aí, o que que acharam? Gostaram? Então, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. E eu quero saber o que que você achou. Tá bom? Não esquece de deixar o meu like também. Se inscreva aqui no canal se você é nova. Solicite a entrada lá no grupo do Facebook. Pra receber todos esses vídeos em primeira mão. E a gente se vê no próximo vídeo. Segunda-feira que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.